Alô, 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 ah tá Oi, tá me ouvindo aí ou não? E o microfone aí Só consegui ligar pela Twitch, não consegui ligar não, no YouTube E aí 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 Estelar das antigas Olha o Peck Man Plasma Ué, qual que é esse? Galáxia Não com esse jogo não. Esse eu já tenho, peraí. Olha o ET de Varginha aqui. Humano-Bio. Pacotão-Abdução-Alienismo. Esse aqui eu acho maneiro, esse aqui. Cara, os bonequinhos... Porra! Alvorecer... Alvorecer do Capitão América. Esse cara não é Capitão América, porra. Tá forçando a situação. Alvorecer do Capitão América. Tá forçando a situação. É forte na... Qual que vai ser? A gente pode começar com ela, porque a outra não tem... Não tem hoje desafio nenhum lá, entendeu? Beleza. Então bota aí. Deixa só. Deixa só ver se eu tiver parada aqui. Peraí. Tá, tá, tá. Peraí. 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 Se você chega a fazer alguma coisa assim... Um tempo atrás... Que que é isso você tá escutando aí? Se consegue... Uma torre a mais, um cavalo a mais. Eu quero até aumentar o ventilador aqui. Peraí. Ah! Ah, porra, peraí, peraí que eu tô sem o fome. Ah, você tá ouvindo alguma coisa, tá ouvindo sério, o que você tá ouvindo aí, porra? Eu ia ter que conectar aqui atrás. Pô, tava com a previsão de chuva, não choveu porra nenhuma. Não, não, a única previsão aqui no Kiki, que nunca erra, é a do De Volta Pro Futuro. Aquela ali, até o segundo... Aí, Chug é muito bom, cara. Puta que pariu. Chug. Eu sei. Ficou com o Bryson aqui, ó. Tinha morrido. Tá ouvindo? Alô? Alô? Eu tava conectando pra lá. Pode falar. O cara tinha morrido e não morreu, eu sei. É, não morreu não. Aí teve uma cena lá que ele queria falar com o Chug, aí ele falou assim, eu não acredito que você é o Chug. E prova que você é ele. Aí ele falou em Klingon. Aí eu tinha que coxei de vergonha pra responder, sacou? Aí ele respondeu... Que ele era um nerd igual a ele, pô. Ele era nerd igual a ele. Quer meter eu ser malandro, entendeu? Isso. Mas aí, você acabou a primeira temporada ou não, né? Não. Nem sei que episódio. Acho que eu tô no décimo primeiro episódio. Ah, são mais de quinze ou vinte, né, por temporada. Essa série é muito boa. Boa, boa pra caralho. Aí, agora tá naquela cena de se a mulher vai fugir com o Bryssel ou se ela vai continuar com ele. Ah, tá. Ele te chamou ela pra fugir com ela, né? É. Mas ela tá balançada, né? Tá balançada, aí comecei o outro episódio lá e fiquei lá na dúvida, lá. Ah, caralho, eu... Ah, por que esse jogo me ferra, brother? Abriu bem antes o paraquedas, porra. Ó, tem gente próximo aqui, hein? Aqui no telhado já tem arma, eu acho. É, pelo menos é uma pistolinha. Esse personagem aqui é muito maneiro. Já pegou aí? Ah, você já desceu? Peguei, pô, bicho. Já, já. Porque tem baú aqui. É, mas... É... Eu acho que na ilha ninguém desceu, tá? Na ilha ninguém desceu, mas eu acho... Cadê Zezé? Tô com saudade de Zezé? É, Zezé? Caraca, ele é... Aí, peguei... Ixi... Maria... Vou te arrumar uma sniper aqui. Aqui embaixo tem um monte de coisa boa. Eu tenho uma sniper azul já. Peguei uma. Sniper azul igual a... Olha essa aqui, ó. Se liga. Que que é? Eu já tenho dessa. Pode carregar. Essa aqui, ó? É... Eu já tenho, cara. Não, não. Essa não é sniper. Que é essa. Ah, tá. Então, peraí. Toma... Aqui, ó. Toma a bala de sniper. Sniper. É, mas a outra que não é... A outra que não é sniper. Eu ganhei a última... A outra é bala média. Eu ganhei a última... Eu ganhei a última partida com esse porrete aqui, cara. Últimos disparos. Aí, o mapa aí. Tem um mapa aí, ó. Ó o mapa aí. Quer, quer, quer seguir o mapa? Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara aí. Fica agachado. Fica agachado, cara. O cara... Tá subindo. Vem, 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 vem. Caiu, caiu, caiu. Pô, onde é que ela foi? Onde é que ela foi, Haroldo? Tá ali embaixo. Vai, 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 vai. Me dá cobertura aqui. Porra, Délia. Tu isola o filho da puta. Eu não consigo nem ver. Derrubei, derrubei. Tá aqui. Ó. Eu preciso de escudo, cara. Quase me matou. Hã? Sobe aqui. Ah, eu tenho escudo aqui. Toma aqui, toma aqui. Eu tenho escudo. Pega aqui. Aí. Pô, só escondendo o jogo, hein. Ué, mas tu tá sem escudo também, cara. Vou tomar, tem três. Pô, tem três não fala nada, hein, os viado. Quando eu ia te falar, teve a confusão. Eu falei, aliás, eu já tinha falado que eu tinha três escudos. Pera, deixa eu subir aqui. Ah, já usaram a fogueira aqui. Vou tentar. Puta que pariu, cara. Tem gente perto aqui, Haroldo. Eu tenho kit médico. Eu tenho kit médico. Quer kit médico? É, porra, eu não tô com... Vamos tentar pegar essa parada aí. Vamos. Pera aí. Se ela tiver algum companheiro, vai tentar salvar ali, hein. Ah, foda-se. Vambora. Não pode ficar perdendo tempo com isso, não. Tá seguindo a parada aí? Tô. Achei. Não pode ficar. Não pode ficar. Não, não pode ficar. Não pode ficar. Não pode ficar. Ae, duas snipes. Eu leleco laranja. Carrega uma. Tem uma metalhadora pequena aí. Carrega ela. Pera aí Ah, pera aí Vou completar minha parada com a futinha Tem cara atirando aí perto Tá Beleza Não sei se eu pego essa arma Tá Beleza Porra Não deixa nada pra ninguém essa peste O que tu quer? Quer pistola? Não, 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 pera aí Eu já tô com duas snaps, deixa eu carregar isso aqui Tá com o escudo completo? Completei com a frutinha que tava ali do lado Beleza, então vamos Vambora logo, não vamos ficar perdendo tempo aqui não Porque aqui é perigoso Pegou alguma chave aí? Não Não, muito nível do calor Pô, não tinha nenhuma chave Não pegou chave? Não Deixa eu quebrar a casa logo aqui que eu já vi Ó, já passou gente por aqui Só pra te avisar É Tá sumi Não, ali, 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 ó Não, eu quebrei ali pra facilitar Vamo, 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 vamo Que a tempestade tá vindo Vamo Vamo É, tá um pouco Tá perto, não tá muito longe não Como é que eu tô com pouca bala média E a snap, o melhor snap que eu tenho é bala média É você que tá atirando em mim? Tem um cara que atirou em mim aqui, ó Acabei de chegar Tem um cara que atirou em mim aqui Tá Vou virar pra trás, hein Porra, Haroldo Por que, Haroldo? O cara me pegou aqui Porra, tô falando que tem um cara me atirando, cara Não, o cara não me pegou desprevenido, não Do ele aí com ele Puta que pariu, cara Você sempre, sempre deixando a tempestade, né Sempre em cima da tempestade Não muda essa estratégia Vou ter que salvar? Dá pra te salvar? Não, não dá não Vem andando pra cá Já era Olha lá onde que eu tô Não, já era, já tô Ó, se o cara te acertou Ele não passou ainda do da tempestade Que isso, o que que houve? Ah, vou me dar mole Puta que pariu Ele pegou a tua metralhadora, cara Ué, provavelmente não Porra, por isso que ele me derrubou rápido Puta que pariu, cara Tem que jogar sem ficar na tempestade, cara Tem que se antecipar Cara, pelo menos não é tempestade, não Quando a gente tava correndo Claro que é O cara cruzou comigo O que que eu fiz? Eu acelerei pra ele não me pegar Só que você ficou pra trás, pô É, mas porra Eu não tenho o teu martelo, né Você já tava vendo que o cara tá me atirando Tinha que ter dado a volta pelo outro lado Fugindo dele, cara Tinha que ter dado o lado do outro lado . 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 Pô, você fica vendo o videozinho aí, cara. Foca no jogo, parece que a gente não ganha. Eu tô no jogo. Eu? Você tá escutando alguma coisa. Tá vendo televisão? O que você tá fazendo? Eu? É. Não, pô. Eu tô no jogo. Pô, mas você tá escutando alguma coisa no celular aí, cara. Deve ser alguma interferência. Eu não. O que deu o Zé, cara? Deve estar com o macho dele. O Zé é traíra. Caralho, esse fone de ouvido é muito ruim. Deixa eu ver essa arma aqui. Vai. Bom, aí podia ver tia aqui amanhã, hein. Acho que pode, tá. Pode ver. Vai ter que ver que horas que é o jogo. Ah, tu tá querendo ver o jogo e depois ver filme? Pode fazer as duas coisas. O problema é... Ah, beleza. O problema é que vai estar com a televisão disponível aí. Aí que tá, né? Ah, tu tá querendo ver filme aqui em casa? Ah, porque o Chuck eu não consigo ver aqui. Ah, eu até consigo. Eu até consigo. Eu tenho... Ah, o Chuck é Prime, cara. Eu tenho Prime aqui, mas americano, cara. Eu acho que é diferente, né? É, pode ser. Ah, tu que sabe. Eu prefiro ir aí porque aí vai ter pizza, né? Filha da puta, né, cara? A última vez que fui no teu caso foi uma coisa rara, né? Você ofereceu alguma coisa pra comer, né, o safado? É um fato raríssimo. É, não era nem pra ter oferecido aquilo ali. Era pra comer sozinho aquela porra. Ah, mas tá safado mesmo. Você... Como fã em pitbull, gente, se foge. A pastinha tava boa. Só achei licençal. Ah, mas tá tão foda. Eu adoro o pastinha. Caralho. Ah, esse vestido é bem maneiro, né? Muito maneiro esse personagem. Acho que o mais maneiro que eu acho é aquele... Aquela bolinha. Aquela bolinha do chiclete. Ah, sim, sim. É chiclete. Do chiclete? Ah, mas... Esse aqui tá muito legal, essa... É você que caiu ali? Era você? Não, eu tô caindo. Eu tô em cima de você, cara. Pô, tem um cara que caiu aqui embaixo. Tá, mas eu não sou eu não. Eu tô caindo ainda. Calma, ele tá subindo. Vem, 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 vem. Cheguei, cheguei. Pega ali. Abre ali outro baú ali. Rápido. Tá. Caralho, peguei uma bazuca, maluco. Esse viado vier. Aliás, eu tô com a bola aqui. Cara, abaixa, abaixa, abaixa. Vamos descer junto, que ele vai... Ela tá aqui. Tá. Vamos. Ele tá recuperando vida. Ah, então vamos pegar ele. Calma aí. O problema é que eu tô sem arma, cara. Não, não abre a porta, cara. O cara já viu que ele tá aqui. Aqui, ó, cara. Olha a arma. Pega essa arma aqui. Rápido, pega essa escopeta aí. Peguei, peguei. Pronto, agora sim. Que porra. Você é escopeta? Eu vou matar o cara com a porta. Tá descendo, tô vendo barulho. Não, não passa a porta. Deixa o cara passar. Deixa o cara abrir a porta. Tem dois caras vindo. Tô vendo o tiro, hein. Tá. Não importa. Se ele subir aqui... Eu tô esperando ele subir. Se eu abrir o portão... Aí, aí, aí. Espera. Que arma merda. Que arma merda. Que arma merda. Cara, eu... Eu atirei em cima deles, porra. Que isso? Que arma merda. Você tá com a bazuca... Porra, você tá com a bazuca laranja, Haroldo? É verdade. Ah, você tá de brincadeira comigo, porra. Porra, cara. Era pra ter uma bazucada nos dois ali, cacete. Mas tava muito próximo. Eu ia morrer junto. Não, você afastava, cara. Ah, não é possível, cara. Afastar como? Porra. O ambiente tinha apertado ali, o quarto. Caralho, cara. Se você tava com a bazuca, você ficava perto da parede lá, recuado. Esperava o cara aparecer e tava uma bazucada, filho. Ah, porra. Tava com a escopeta, né? Puta que parei. A escopeta que eu tava era uma merda, cara. Que arma bosta, meu irmão. Ah, para de ficar vendo um negocinho no celular, ou do porra, cara. Cara, não tô vendo nada no celular, cara. Haroldo, não sou surdo, não, cara. Sem interferência, cara. Ah, interferência do teu rabo, pô. Ah, eu tava vendo aquele filme. Pulp Fiction. Muito bom, né? Ah, não gostei desse filme, não. Porra, tu não gostou, cara? Tá louco. Cara, só aquela cena dos caras pegando o negão lá. Caralho. Que cena bizarra, meu irmão. Tu lembra? Daquele negão ator, famoso pra caralho. Sim, porra. Ele fez também vários... Ele é aquele que faz também Missão Impossível também. Porra, cara. Essa cena é bizarra demais, cara. A cena de sendo enrabado? É, porra. É, cara, eu não gostei muito desse filme, não. Pra mim, o melhor filme do Tarantino é Os Oito Odiados. Ah, Os Oito Odiados tem até... Porra, as conversas são intermináveis, bro. Porra. Caralho, é um diálogo que não acaba nunca, cara. Tomar no cu, porra. Ah, achei muito bom. Aquele também Django Livre, também gostei. Bastardos em Glória também é legal. Ah, Bastardos... Sim. Não, esse é bom, cara. Eu teria que rever o Pulp Fiction. Deixa eu não... Tem no Now. Ah, eu tenho aqui. Tem HBO, Netflix. Pô, a gente sabia, cara. A gente sabia que os caras estavam subindo. A gente não podia ter morrido ali, cara. Não, dava pra eu ver que eles estavam vindo. Só que, porra, tu atira em cima do cara. Não mata. É porque a gente estava sem escudo, sacou? E é. Ah, não. Eu peguei metade de escudo lá em cima. Você estava sem. É, eu estava sem escudo. É por isso que a gente morreu mais rápido. É por isso que a gente morreu mais rápido. Pô, mas eu já sabia que os caras estavam lá, né, cara. Pô, você estava com uma bazuca. Era pra até durar uma bazucada só ali, cara. Uma bazuca por um ambiente fechado, cara. Porra, então me dá a bazuca, filho. Se não sabe usar, dá pra quem sabe, porra. Porra, eu ia até... Pô, você estava com uma bazuca laranja, Haroldo. Pelo amor de Deus, cara. A gente nunca podia ter perdido essa. Nunca. Eu ia morrer todo mundo, cara. Cara, é só você não bater colado, cara. É só recuar, cara. Recuar aonde? Não tinha espaço. Porra, porque não tinha espaço é um cacete. Você estava atrás da dava na mureta. Você tinha que ter recuado na parede, porra. Na outra parede, porra. É, mas na verdade a gente morreu porque eu tinha escudo, cara. Se fosse na trocação tranquila ali, porra, dava a levar. Mas sem escudo é pode. Não, porra. Na bazuca eu já derrubava os dois ali, cara. Acho que não. Porra, dá tranquilo. Pô, você ficou na mureta ali colado, meu irmão? É porque tu fica escondido, porra. Tu me atrapalha. Ah, pega aí, vai. Ó o baú. Já achei malzinho. Opa, aquela bebidinha. Peguei aquela bebidinha. Sobe aqui, cara. Eu prefiro descer primeiro porque tem baú aqui embaixo. Tem baú aqui em cima também, cara. Porra. Aí de repente o baú é até melhor em cima. Mas agora eu já desci daqui a pouco, eu subo. Tá, eu subi aí. Tá, depois você fala pra cima que tem um vidrinho do... Vai lá em cima. Pega o shield. Shield. Vou dar outra vez, eu encontrei coisa pra cacete. Agora eu não encontro nada. Eu já sabia que os caras estavam aqui, velho. Pode nunca perder uma partida dessa. Ó vida, ó céus. Já bebeu, vem, desce logo, cara. Bebi, só tinha um só. Só tinha um, porque você pega... Peraí, peraí. Fica aí, peraí. Peraí, cara. Isso aqui, porraio. Isso aqui, bomba. Sai por aqui, cara. Não pode fazer barulho na porta. A gente escuta. Aqui, ó. Vem aqui. Cara, o ouro eu já tô completo, cara. Pra você ficar correndo atrás do ouro que nem o Zé, não. O ouro ia cair, cara. Pegou alguma chave aí? Acho que não. Nossa, quando pega a chave aparece a chavinha ali. Ah, não pegou não. Você tá quase completo. Ó, o nego já passou por aqui, hein. Ó, não gosto dessa arma, não, se quiser pegar. Tem um cara vindo ali. Na água. Tá, vamos lá. Ali, ó. Cadê o cara? Cadê o cara que tá... Cadê o cara que tá com ele? Aqui, ó. Boa. Essa arma é especial, hein. Peraí. Eu tenho duas... Eu tenho uma bebidinha aqui. Que é essa bebida aqui, ó. Pô, pode beber, cara. Bebe ela logo. Você completa e... E corre ainda. Vamo. Mas por que que eu... Eu tinha três. Por que que eu não consegui jogar uma só? Peraí. Caralho, vou te chamar de Zé agora, hein. Tá foda, hein. Zé, Zé. Cadê Zé, Zé? Zé, Zé tá aí, né. Amigo de quem? Gustavo. Aí, me arruma a bala média, hein. Pô, se eu arrumar a média, eu já tenho só 80. Vou te arrumar a média, eu só tenho três armas. Porra. Aí, vamo pra lá, ó. Peraí. Lá, ó. Lá, ó. Pelo menos a gente tá dentro da safe aqui, tá tranquilo. Menomale, doutor. Menomale. Pô, e o cara vê na nossa direção, nem olha direito. Tem um baú ali, hein. Pega ali, ó. Cofre ali, pega o cofre. No canto da van tem um cofre, cara. Pega logo lá. Tá vendo, tá vendo. Tá aqui. Já completou? Sim. Não, completou nada. Completa logo aí. Não tem essa bebida. Completa logo o escudo aí, cara. Já tem um tempinho. Pô, dá mais uma golada aí, filho. Ah, tá bom. Puta, quer economizar, quer economizar a bebida, cara. O cara, eu já fiquei, pô, a minha vira por cinco, cara. É só um pouquinho. Aqui, vamo pegar o carro aqui, ó. Vamo aí, cara. O carro faz barulho, cara. Peraí. Na outra ponta ali, tem coisa também. Peraí. Eu tô com arma merda aqui, pô. Ah, agora que eu lembrei. Eu tô com aquele pulo. Eu tô com aquele pulo, sacou? Peguei. Ah, peguei uma pá. Agora sim. Aqui, ó. Boa, garoto. Boa, garoto. Peguei. Meu garoto. Ah, e guerrilha é a busteira. Se eu ficar dentro dessa parada aqui, eu recupero vida. Entendeu? Aham. É, deixa eu ver, ó. É, agora tá um pouquinho distante. Vai ter que pegar o carro, acho. Melhor você andar dentro do carro, cara. Aí você pode tomar tiro. Você sai só se... Se aparecer alguém. Comparo de sangue. Deslizada. Congelante. Feito. Perito da coleta. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aí. Boa. Mas o meu negócio já tá aqui. Já tá aqui. Ele vai muito rápido. Ele vai atirar, não atirar. Não atirar, cara. É boot, cara. Vamos embora daqui, vai. Tá atirando em boot, cara. Tá, vamos embora. Acho que não tinha nenhum inimigo ali. Aí fora. Não tinha nenhum inimigo. É, não tinha nenhum inimigo. O carro tá a 69. Só mais um tiro, explode. Monta ele, carro. Calma. O carro vai levar a gente pra longe. Opa, tem um baú ali. Quer pegar? Vai. Tem que trocar de carro. De outro carro, eu troco. Medicina, por acaso. Vou ter chance de encontrar. Vou aproveitar pra trocar o controle, cara. É, mas se ficar aí, você pode tomar tiro, hein. Se eu for fazer isso, fica dentro de uma moita, alguma coisa, mas escondido, cara. Não parado aí no meio do... Depois eu vou botar o outro controle pra recarregar. Tá ouvindo? Tô. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. É, deixa eu pegar ali o negócio. Ó, mas não adianta ficar ali em cima porque tô sem sniper. Ó, tem sniper, né? Tá parado não, hein. Tá sempre com movimento. É, a gente tá perto. Não seja de carro, não. Se esse carro se tomar um tiro, aí explode. Sempre andando. Por que que você tá quebrando essa merda, cara? Não vai rolar rocha nenhuma, animal. Porra. Ó, tira a frente. O teu escudo tá completo? O meu tá. Pô, é só olhar ali em cima, cara. Não enxergo. Tiro naquela direção lá, hein. Pô, é só olhar ali em cima, cara. Espera. Ó, o cara tá com aquele raio aí, hein. Vou ver se tem alguma coisa aqui em cima, hein. Aquele raio ali é sinistro, maluco. Tá, não tem nada. Ó, tem tiro bem perto aqui, hein. Ainda tá no circo aqui, hein. Tá na safe já, cara. Tamo na safe. Sim, mas tá cheio de tiro aqui, ó. Eu não tô vendo os caras, eu tô sem sniper. Ó, o viado na moitinha safado. Tem gente ali, Leléco, ó. Eu sei que tem gente ali. Tem gente ali perto. Eu tô com aquela bala explosiva, mas não é sniper, entendeu? Tem um baú ali, ó. A cobertura que eu vou dar uma olhada ali. Caraca, o ponto tá... Dá uma olhada. Ah, cara, o cara aqui na minha frente. Tá, tá chegando. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Olha o martelo que tu gosta. Caralho! O que lá foi essa? O cara tirou a parada na gente, pô. Caralho, mas matou muito rápido. Quando tem um barulho de soco, você tem que sair fora, meu irmão. É o cara que deveria estar com o outro maluco, entendeu? Filha da puta. Eita, né? É muito bizarro, cara. Olha lá. Só pra você observar, ele dá o soco. Porra, é muito sinistro isso aí. Não, não. Porra. Porra, meio conforme o Raimão. Aí, eu vou botar o controle rapidinho ali pra recarregar. Tá, vai lá. Volta pro lobby. Voltei. Pera aí. Passe de batalha. Aqui não. Aqui não. Eita. Itens de Meio de Temporada Geraldo 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 Beleza Ah, depois de você terminar de jogar Você vai no passe de batalha lá pra ver se você ganhou mais alguma coisa, sacou? Ah, beleza Ah, tá chato pra caralho ouvindo essa porra, hein? Puta que pariu Quem tá ouvindo o que? Tá louco? Aham, tô louco Tem que fazer isso, assim, quase 100% Tem que fazer isso, porque não sei o que Não, não, não Pô, antigamente era mó dificuldade pra jogar online, né? Porra É Eu lembro até hoje tentando jogar Quake Lembra do Quake? Quake era um, é tipo um Doom Lembra do Quake? Não, tinha o Doom Tinha o Wolfenstein O Quake veio depois do Doom O Quake veio depois do Doom, imitando o Doom Cara, fui jogar aquela porra Dificílimo, conexão de telefone Porra Eu lembro dessa porra até hoje É, o Doom não tinha online Você não jogava o Doom online? Não, acho que tinha sim, cara Em rede Acho que em rede dava Não, mas não Mas não naquela época Depois, pode ver que depois Você lançou o Doom 1, Doom 2, Doom 3? Tinha o Doom 3? Tinha, lançou, porra Porra, porra, de Doom Final Doom Foram 4 Doom Deixa eu ver aqui Ai, peidinho Haroldinho, rei da flatulência Nossa senhora Puto Porra Numa das vezes que a gente foi na tua casa Fazer rede Eu perdi um HD no meu computador Tem Eu No transporte Eu lembro disso HD não pode saculejar muito, cara Entendeu? É Foi no carro do Nerd, né? Hã? Não, foi no carro do Nerd, né? Não, foi no meu carro Teu carro? Eu botei no porta-mala, cara Eu não podia transportar no porta-mala o computador, entendeu? Tá maluco, botar HD no porta-mala? É muito irresponsável Não, computador eu botei no porta-mala, cara E o HD? Porra, o HD você tem que transportar ele separado, cara Você tem que abrir o computador É, naquela época ainda não se conheceu muito, né? Provavelmente, porra, nessa época também Os equipamentos eram bem mais frágeis, né? Ih Ficou muda, hein? Ih, deu algum problema no áudio aqui Tá ouvindo? Ah, agora eu tô Ah, tu mudou o... Eu tô te ouvindo, mas o som do jogo foi mudo Peraí Deu alguma clotilde aqui, Arudinho Peraí O som do jogo tá mudo Deixa eu ver se o outro fone também tá mudo Peraí Caralho Ele dá uma cagada, maluco Tá foda Tá na live essa merda? Porra Tá sempre na live, Arudo Não posso nem falar que eu tô dando peidinho Que essa porra grava É, até o rei do peidinho Peraí No pariu, cara Arudinho, rei do peidinho Caraca, tá meio doente Você tá me lembrando o Gil, cara Não sei porquê Pô, o jogo ficou com som mudo, cara Não sei porquê que Leleco me faz lembrar o Gil Porra, cara Será que o Gil tá assistindo sua live, Leleco? Cara, nem mando pra ele, cara Perder meu tempo fazendo isso Eu tô sem som do jogo, mas Tá funcionando Deu algum problema Ué, negócio é se comunicar, porra É sim Mas eu tô sem som do jogo Opa, opa, opa Isso aqui é sniper ou é aquela? Não, é sniper não Aí, toma aqui Aquela falsa sniper Essa aí é uma moita, sabia? Esse negócio ali, ó Isso aqui é uma moita, ó Isso aqui é uma moita Você joga no chão e ela vira uma moita Ah, maneiro Ah, tá bom Até se esconder em algum lugar Coloca essa porra no chão, sacou? Porra, Haroldo, aqui, cara Aqui, ó Bebe logo essa porra É, mas sem som é foda Porque você não consegue escutar o... Os inimigos Não, na verdade eu consigo Pelo sensor que eu tenho aqui Entendeu? O sensor tá ativo Todo mundo joga essa porra ativa Aqui, ó Vamos dar uma porrada aqui Ah, já completou, safado Pelanta E aqui também tem uma coisa boa A gente tá perto da van ali, ó Tá vendo? Ah, é verdade Vamos pra safe logo, vai Peraí Já completou, né? Já Ó, já passou gente por aqui, hein? Foi eu? Não, aqui embaixo? Aham Eu comecei por baixo Porra, calma aí, cara Você tá longe, cara Calma, cara Tem três minutos Tem três minutos Demora muito Aí a gente fica na safe Com a tempestade na nossa cabeça Eu sei que a gente tá longe Porra, tamo longe pra caraca Calma, cara Qual é onde tá? Calma, essa primeira é de um por um, cara Aqui Eu peguei chave aqui Tá Você que abriu essa porra toda aqui Foi Vai, vou te esperar atrás da pedra aqui, vai Ó, tem um baú aqui, cara Ai, meu Deus do céu Vou ter que pegar item, cara Eu tô com pouca munição Essa parada nas costas dele Essa mochila Que que é isso? Esse troço vermelho Ah, é um sinal Um símbolo, pô Eu não lembro disso no jogo Ah, provavelmente É esse símbolo no jogo, sim, cara Tem o filme Doom, né, cara Eu não gostei do filme, não O filme, é Eles tentaram fazer uma Aí, eu tenho Vamos pegar ali em cima, ali, ó Onde tem um cadeado ali, ó Que eu tô com uma parada de chave Aqui à direita Acho que tem um baú aqui, hein Eu sei, cara Vamos pegar o cadeado aqui Boa, garoto Pô, não tem um aqui Quer carregar uma bazuca, não? Carrego Mas por que que não carrega você? Tu gosta de usar bazuca? Ah, então tá, vai Vem logo aqui Cheguei Quer carregar aquela arma ali? Quer aquela arma ali ou não? Essa aqui? Ah, eu criei uma metralhadora boa, cara Essa aqui? Qualquer uma Uma metralhadora boa Pega essa arma aí Vai que a TVC tá chegando Ué, não abriu? Ih, tem duas Precisa de duas, caralho Gastei uma Puta que pariu Eu não tinha visto Vamos, corre Eu não tinha visto, cara Eu não sabia que era duas ali Puta que pariu Gastei uma chave de bobeira, cara Se fosse o Zé O Zé teria visto Pô, não sabia Pô, jogar sem som do barulho do jogo Também é foda, hein Ah, e tu sabia que os três mosqueteiros Tem continuação? Não A história? Não É, tem Com aquele Gerard Pardier e o Leonardo DiCaprio Não, pô O livro, o livro Ah Ó, quebra o barril ali, ó Pra você não perder vida Ah, por que eu não tô conseguindo correr? Ah, a água viva te faz você dar um pulo maior Pô, né Peraí que tem um spray aqui, ó Ih, cara Eu entrei na porra do boliche Que não tem saída Cacete Quebra, quebra a parede Ainda dei a volta Deixa, essa primeira aqui tá tranquila Eu peguei um spray no chão Pronto Aqui, ó Opa Vem aqui Atiraram na gente aqui, hein Ela é você, cara Eu tô completo já, Leleco Tá, carrega essa que eu carrego Não pode ficar nessa Mas cara ali, o cara ali Não pode ficar nessa de tempestade Ah, não, não É bug, é bug, não É Como é que chama? Boots 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 É o Boots É o Boots É o cara passando ali Ficar a mercê da tempestade É uma merda, cara O cara passando ali, ó Tô vendo, tô vendo Tô aqui agachadinho Ali é um boot, hein O cara tá dando defeito aqui Eu não tô conseguindo mirar Opa, tem cara no caminhão Bazuca, bazuca Usa a bazuca no caminhão Como é que eu não acertei no cara, né Derrubei um O cara rushou aqui Ah, tá Matei Pô, matei sem ouvir o som, cara Ó, tem uma escopeta boa ali, ó Pega Ué Você pegou bala de bazuca? Pegou bala de bazuca me dá, viado Peguei não, peguei não Acho que eu vou pegar esse aqui, hein Tem duas aqui Ah, essa pega a minha telhadora aqui Pega aqui, essa aqui, ó Tá Caralho Então pega essa aqui, ó Pega essa aqui, então, ó Não dá pra pegar, não Não dá pra pegar, não Pode carregar ela Carrega ela, cara Eu vou ter que Eu tô com o snipe Eu tô com o bazuca Não dá Tá Tá andando, tá andando Vamos Vamos Eu tô com três chaves ainda Eu gosto daquele Daquele Daquela Eu tô sem escudo, brother Eu tô sem escudo Não, não, não Eu tô com aquela parada que recupera Cara, que parada de escrota Vai agachar agora Tão perto já Agacha Eu gosto daquele benefício que você Quando você salta Ele aumenta a distância do pulo Ah, aqui tem uma parada aqui dentro Ó, tem spray aqui Tá, spray eu quero Aqui, ó Não, tá ali dentro Vem cá, vem cá Não, não, não Vem cá Calma aí Você tem aquela Aquela bebida? Não, mas eu tenho Outra parada Tem outra parada Esquece? Não Pra jogar tudo em mim? Joga tudo em mim então, porra Tá Eu tenho aquele barril Eu tenho um barril Já completei, cara Eu tenho um barril Cadê você, cara? Cara, usa spray, cara Você tá perdendo vida, cara Sai daí, cara Porra Calma, rapaz Tá perto Peraí Peraí, cara Quando é correndo, não Aprende a jogar a porra do jogo, cara Bora logo Sempre essa porra Essa tempestade Cara, ele tá perto, cara Olha no mapa, cara Ele tem que ser retardado, porra É, tá sempre perto Tá sempre perto E sempre a tempestade Alguém me atirou aqui Tô vendo Onde é que ele tá atirando, cara? Não sei, porra Vem pra cá Do outro lado, do outro lado Do outro lado Vem pra cá onde eu tô Vem pra onde eu tô Recua Recua nada, pô Vai acertar o cara daqui Vamos, Aroudo Não, eu falei pra você vir pra cá Então se fode aí Sempre jogando sozinho, cara Eu falei Vem pra cá Você não quis vir pra cá Então se fode aí Vamos, Aroudo Cara, sempre jogando sozinho, cara Vem pra cá Vem pra cá, cara Porra, eu tô recuperando meu escudo, viado Ah, então se fode aí Eu falei pra vir pra cá Eu tô tranquilo aqui Porra, tô trocando com o cara E ver se você vir comigo fazer um 2 contra 1 Não, cara Não, eu vim pro lado Você foi pro outro Aí você ficou sozinho Agora tá chorando aí Vai morrer, hein Depois vai chorar Vou dar a volta aqui Ó, vou marcar onde eu tô, hein Ali, ó Vou pra ali Cara, não tô nem te vendo, cara Marquei no mapa O cara tá do outro lado ali Então vamos dar a volta Vem Cara, tu tá na situação contrária da minha, cara Eu tô trocando com o maluco aqui, cara Eu tô trocando com o maluco aqui, cara Tem mais de um aqui E aí a volta Eu falei Vem pra cá Vai morrer Olha lá, morreu Que pariu, cara Tô meia hora te chamando, cara Eu te chamei E você não veio Eu tô trocando com o cara Um contra um E vem você ir lá fazer um 2 contra 1 Você fica parado, porra Eu te chamei há um tempão Eu falei que tu ia se fuder Me esquece Não precisa me salvar, não Eu já tô na tempestade ali Agora fica quieto, cara Tá indo pra onde, cara? Fica dentro da casa, cara Você não tava na casa? Fica dentro da casa Fica dentro da casa Tem dois caras aí, cara Você vai fazer 2 contra 1? Tô jogando Pô, sempre que eu carregar mais arma Você tá carregando 3 bebidas, cara Pra quê? Ah, pô, você tava lá vivo? Vamos ver aqui Bom Não, você vai ter que se deslocar de qualquer maneira, cara Ah, eu tô com isso aí Não, não abre porta, não Que faz barulho, cara Sai pelo outro lado Tem que chegar mais perto Que eu não enxergo Aqui, pai Vai comprar televisão decente, cara Não abre porta, cara Você não escuta Que a gente... Não corre, não, cara Não corre, não Que tá cheio de cara aí, cara Não corre, não, cara Pesteira, moleque Pega o carro ali Tem dois carros ali O cara tá te atirando atrás de você, cara Pega o carro O cara não escuta, meu irmão Olha lá Tá aqui, pai Você tem que passar perto do outro carro ali E pegar o outro, cara Cara, é difícil de controlar aqui no gelo, maluco Claro, cara A roda tá arrebentada, cara Vai sair fora Cara, é você sozinho Uma dupla e outro cara sozinho Sai fora daí Boa, Aroudo Boa, Aroudo Porra, segundo lugar Tá bom pra cacete, porra Como um verdadeiro vascaíno, Leleco Aham Que nem vovó Sempre, Leleco, fazendo merda Você me ouve Vem pra cá Vem pra cá Eu volto aqui Eu não sei se eu vou ter que reiniciar o jogo aqui, cara Eu tava trocando Ah, agora voltou o áudio Ah Tava trocando ao caralho Quando eu te chamei, não tava trocando nada Cara, vai na minha live lá Pra ver se você tá trocando com alguém ou não, porra Ah, que velho, caralho Você vive num planeta paralelo, porra Eu tô falando meia hora Eu tô trocando com um cara aqui Você vai pro outro lado, cara Não falou nada Eu te chamei primeiro A gente não ser mentiroso Mas eu já tava trocando com um cara, meu filho Não é questão de chamar, não Você tem que ir pra onde tá a ação Você tá fugindo da ação Eu falei, recua Pra que que eu vou Pra que que você vai ficar sozinho lá Enfrentando os caras se eu tava longe Puta que pariu, cara Eu tava trocando com um cara Quer dizer, você tava trocando com os caras E queria que eu fosse pra trocação Em vez de você recuar Recuar pra que, cara? Tava tentando matar o cara Então não mata, então vai lá Não foi ele que me matou Foi um outro Os dois chegaram depois Deve ter visto O negócio do tiro E foi na direção do tiro Cara, toda vez a gente começar a partida Ele fica vendo o videozinho, cara É um livro que tem em português É um livro de um campeão mundial do passado Eu acho que dá uma base legal De como você tem que jogar em todas as áreas do jogo Mas assim É até além da Manoel O foco é fazer treinos de tática E aí o cara deve chegar no nível Até perto de 1.800, 2.000 Fazendo isso E fazer isso tudo dia certinho É o tempo que ele tiver Que ele não tiver afim de investir no xadrez Ele vai subir com certeza E quando ele estagnar no nível Eu não consigo mais disso Aí sim começar a procurar os tempos Não Tu teve a comida de uma estagnação Teve isso que eu comentei Que você teve a de 16 anos E continua sem áudio do jogo E agora? Será que eu vou ter que reiniciar o jogo? Cara, é melhor reiniciar Se der pau Acabando essa partida eu vou reiniciar Vou ter que reiniciar Tá sem som, cara Bom, se eu tô te ouvindo Podia ser Outro tipo de problema Mas será que eu tô te ouvindo? É, eu tô achando Só um pouquinho baixo, cara Eu tô ouvindo uma interferência Como se fosse alguém Vendo o YouTube, entendeu? Peraí Então você não tá escutando nada, hein, não? Eu não Ah, você tá escutando sim, Adoro Agora quando entra no jogo Fica mudo Não, porra Eu continuo ouvindo um ruidozinho Como se fosse uma entrevista, entendeu? É, não Eu tô escutando Eu tô escutando Tá escutando também? Tô Então, eu tô te falando Essa porra aí Pode ser do Mal contato do FIFA Eu não sei Eu vou ter que Acabando essa parte Vou ter que reiniciar o jogo Porque eu jogar sem som Ó, tô escutando de novo Tá escutando? Agora não Ah, eu vi de novo Tá sinistra essa porra Tô te falando Pô, telefone sem fio Agora parou, ó Deu uma parada agora, ó Lembra? Lembra que a gente ligava pra alguém E ficava uma ligação de outra pessoa De sono? Essa porra que você tá falando? É isso aí O problema é Jogar sem som é complicado, cara Eu tô te ouvindo, beleza Não, não tem porque O problema é Eu acho melhor Ficar sem o som do jogo Do que ficar sem o som da comunicação Tem um cara que Tem um cara que Tá, eu vou pegar a baú aqui Merda Morri, 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 morri Não, morri porque eu caí na água É, eu também Caí contigo aqui Pô, você tá dando a volta Pro caminho contrário que eu tô, cara Tá foda, hein O resto aqui Vem pro outro lado aqui, cara Você sabe que tem dois caras aí, né Você sabe que tem dois caras aí Ah, você quer Você não quer voltar pra lá, não? Não, cara Eu tenho que pegar uma arma, filho Tá Beleza Eu vou pra cá, então, ó Pô, eu peguei uma porra num peixe É, os caras já descobriram o teu esconderijo, Leleco Pô, tu acha que é só eu que conheço as coisas nesse jogo? Ah, geralmente é só a gente que cai ali mesmo Quase ninguém cair ali Peraí que eu tô sem escudo Eu tenho escudo aqui Eu tô com arma merda aqui, cara Peraí que eu posso tentar Eu tenho uma sniper aqui, pelo menos Marul, se você ficar andando correndo aí O cara vai ver teu espaço, tá? Eu tô te avisando Calma Vou pegar a bebidinha aqui Que porra de bebida Interessante Opa Opa, Leleco Opa, opa Coisa boa Peguei um martelo aqui roxo Coisa boa Peguei coisa boa Porra, tô aqui do outro lado aqui Tentando monitorar o cara Os dois caras Será que a questão da torre ainda? Ah, não Esse balãozinho chato, não Meu Deus do céu Cara Aparentemente parece que eles estão na torre até agora Ah, cara Eu peguei aquela parada moita Que recupera Recupera até o escudo O negocinho da moitinha Recupera até o escudo Como é que faz? Ah Como é que faz pra aumentar o número do balão? Olha lá O cara tá ali O cara tá ali PD Não, errei Vão Não, 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 não Vai, porra Não O cara tá ali os dois Onde tá a van Tá Eu tô indo na tua direção Não, não vai na minha direção não, cara Merda É, como é que eu faço pra me livrar desse balão maldito? Ah, cara Agora Pô, acertei de novo Tiro no cara, cara Não vi som É uma merda, cara Porra, tô jogando sozinho aqui Porque você pra me ajudar em merda É uma curta Porque os dois caras tão lá perto da van Ah, eu quero saber como é que eu faço pra estourar esse balão Como é que eu estouro o balão? Não sei estourar essa merda Porra, tô trocando com dois caras aqui, cara Vem, pega ele pelas costas aí, cara Calma, cara Porra Porra Você não tá vindo na minha direção, cara Tinha que ter ficado lá, cara Você tá maluco? Cheguei Precisa de escudo? O que que adianta, cara? Precisa de escudo? Não, cara Sai daí, cara Se você tem snipe, não fica aqui, cara Vou ficar atrás da pedra aqui, então Eu quero me livrar dessa merda Desse balão que nasce nas minhas costas aqui Cadê? Pera aí Eu vou ver pra moita aqui, cara Vem pra Como é que tira esse balão? Aí Esse balão tá me atrapalhando Cheguei Cheguei Opa Tão atirando na gente Porra, como é que eu não acertei? Que desse viado? Fica aqui não, cara Os caras tão atirando lá, cara O cara tá atirando parado, cara Me salva aqui Tá Agacha Agacha Agacha, agacha, agacha Agacha Ele tá me acertando Puta que pariu, cara Recua Recua Senão você vai morrer Não, cara Não fica na minha frente, não, cara Vou ter que matar ele Vou tentar matar ele Pera aí Você não vai matar ninguém, cara Eu vou morrer com dois Puta que pariu, meu irmão Incrível isso Incrível Pega o meu cartão e sai fora daí Sai fora daí Como é que eu eliminei esse balão que fica nas costas, cara? Cara, tinha a vida ali, ó Sai daí que os caras vão vir atrás de você Não, o cara vai ficar parado pra recuperar a vida aí, cara Os caras vão vir atrás de você, filho Vou ruxar em cima de você, cara Quando você recupera a vida, aparece no sensor do cara Beleza, isso aí Ah lá, como é que eu tiro esse balão das minhas costas? Cara, aparece na tua tela as funções, cara Lê Porra, vou ler no meio do jogo Você não sabe No canto esquerdo aparece a função da porra Lê Não dá pra enxergar aqui, não, cara Ah, se eu tenho televisão uma merda, eu não tenho culpa, Arudo Porra Então fala aí Como é que elimina essa merda? Faça a mínima ideia, cara Isso aqui, pariu Falava logo, né, o animal Não sei Tem que ser humilde Você pode ativar o balão E ainda Incluir o balão ali, ó Pô, você pegou a bala de sniper ali Só vai ter uma arma pra pegar, que é a sniper ali Vai Pega a sniper, então Cara Vou embora Maluco Não tenho nem arma, cara Vou embora Ai, desgraça Cai Por que eu não caio Por que eu faço pra descer essa merda? Vou morrer Esse balão é uma merda Ah, já sei Vou usar essa merda aqui Caramba Olha que você tá no mapa Ah Cai, vai Consegui Só que eu tô sem quase nada, maluco Pelo amor de Deus Não Não Balão escroto Conseguiu sobreviver? Calma aí, cara Tô recuperando aqui Ah, graças a Deus Consegui Consegui uma arminha aqui Tô sem sombra Aqui Mas eu faço pra tirar essa porra Vamos lá Otimizador Mobilidade e vigilância Como é que eu tiro essa merda? Tem tiro próximo aí Acho que não tem como tirar essa porra não, Leleco Tem tiro próximo Tem um carro aqui Aqui, pega esse martelo aqui Aqui, ó Calma aí, cara Pega o martelo aqui Pega o martelo aqui, roxo Calma aí, onde você tá, cara? Ah Pera aí Pera aí, cara Bala de naipe aí Aquela outra Pera aí Pera aí Deixa eu só organizar as armas aqui Tá, entra aí Entra Segurar Segurar Alternar Caralho Não tem como tirar esse balão não, cara Opa, tá cheio de item ali, ó Aí, ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou pegar as paradas aqui Pera aí Atiraram na gente, hein Então vem Entra 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 Vai Vai Olha o cara aí Achei uma arma boa aqui Tem um cara ali Meu Deus É muito difícil atirar dentro do carro Irmão Irmão Se você não atirar pra trás Calçou a linha reta, cara Faz alguma coisa, cara Sai do carro, cara Sai do carro Sai do carro Cadê o cara? A tempestade tá vindo Vambora Vambora O cara atirando Eu não sei onde é que ele tá Vambora A tempestade tá vindo, galera Vaza Tem um cara ali em cima Tem um cara aqui em cima Tá Sobe, viado Sobe Não consigo jogar essa merda pendurada nas minhas costas, não Matei, matei, matei o maluco aqui Bora Ah, caí O cara me pegou aqui Pô, tô falando que tinha mais de um Ali, Aroldo Esse balão não tem condição de jogar com esse balão, não, cara Isso é um inferno Tá uma merda esse balão Você tá morto ou não? Tô, tô Aí, o cara acabou de pegar o... Você tá morto? Eu não falei que eu tô morto, porra Você é surdo? Puta, que pariu, cara Não ouve o que eu falo, não? Eu tentei te salvar, cara Pô, tá perguntando que tá morto Eu falei, tô morto Continua perguntando a mesma merda Memória, o cara tava parado ali Eu achei que o cara já tinha saído no caminho Pô, esse balão atrapalha, cara Esse balão é uma merda, porra Ah, então não pega mais essa porra Você tem duas opções, cara Não tem como não pegar Não tem como não ter essas... Diz que você que me deu essa merda Você como? Peraí, peraí Deixa eu só reiniciar o jogo aqui, cara PNC Porque eu tô sem som Eu tô sem som, peraí Olha lá, eu tô escutando essa voz aí, Haroldo Que porra é essa? Peraí Bom, o jogo ficou sem som Então eu tenho que reiniciar o jogo aqui, pô Eu não me lembro da vez que eu joguei Que o jogo ficou sem som Pô, jogar sem som é complicado demais Muito complicado Não é possível Mas é complicado Agora tá com som de novo Vamos ver Peraí Abre Nem é hora pra abrir, cara É só entrar aqui enquanto ele ir Só recolher o que tiver que recolher Tô convidando O viado não entra Ai, ai, ai Agora voltou o som Tava jogando sem som, cara É foda, né? E as vezes tem mais um risco Teste teu microfone aí pra ver se tá funcionando Tá ruim o microfone? Ah, tá Agora eu tô ouvindo Eu tô ouvindo uma conversa aqui Cruzada É, cara Eu achei que você tava vendo algum filme aí, cara Então não é, né? Você tá vendo filme? Eu só tenho uma televisão É, cara Telefone sem fio, cara Puta que pariu, meu irmão É só que me faltava Eu achei que você tava ouvindo alguma coisa aí, cara Não, pô Não consigo jogar e ver Deixa eu ver se os caras me escutam Ô, viado Desliga o telefone aí, porra Desliga essa porra aí, ó Linha cruzada Cara, eu jurava que você tava ouvindo alguma coisa aí na tua casa Pô, e a voz tá alta Cara, não é uma parada Se eu botar os dois fones de ouvido, eu escuto a conversa inteira, peraí Eu tô jogando com um fone só no ouvido Ah, eu já sei, Haroldo Haroldo Oi Você tá fazendo parte de algum grupo aí na Sony, cara Ah, bom Alguém te puxou em algum grupo aí, cara A Ash tá tendo a conversa do grupo, porra É Tem alguma pessoa que você conhece online aí? Deixa eu ver Alguém te puxou em algum grupo aí, cara Tá tendo conversa paralela Só tem essa explicação Não tem Não tem Não tem Aquele Darkas que tá online Mas eu não tenho explicação pra isso Agora parou Agora deu uma parada Porra, ele deu uma linha ali Eu achei que você tava vendo televisão aí, cara Perdo de você Não, não Eu só tenho uma televisão As vezes acontece de outra pessoa que tá vendo o YouTube, né O teu irmão já voltou ou tá viajando aí? Já retornou Opa, ó Já pegou o martelo, né O pilantra Só peguei arma que eu gosto, pô É, mas o martelo, ele dá Peguei mini shield Ahn? Peguei mini shield Também peguei Se quiser Ahn Achei aquele copo Ó, se eu subir é que tem ouro aqui, tá Eu achei aquele copo que é Que vem ouro pra caralho Ah, mas aqui em cima também tem Que eu tô lotado Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Achei um copo aqui em algum lugar Onde que era mesmo? Aqui eu vim Esse martelo é útil na parte final do jogo Se você joga alguém pra fora da tempestade O cara não consegue voltar, entendeu? Sim Ah, e tu quer shield? Só se eu tiver do big, pô Do outro tempo Ah, não, big não Cuidado de otimizada Você largou alguma coisa aqui em cima? Deve ter ouro Aquele relógio que a gente aprendeu a amar Ah, tá, realmente que eu gosto Cara, que relógio chato, brada Puta que meu pariu Quebra as duas pra parar aqui Pegou chave não, né? Não Esperto, pode ter alguém aqui Ali não tem Ali tem uma snap Amanhã tu vai querer marcar que hora na tua casa amanhã Cara, a questão é Tem um jogo Mas O cara tá falando que vai passar no YouTube No canal do Aquele canal tem YouTube também, entendeu? Tem um Tem um Gordinho Aqui, quer essa escopeta? Caraca essa escopeta aqui, ó Tem um gordinho que ele transmite no YouTube É o mesmo cara que transmite na Amazon Eu sei, eu sei Eu sei, o Casimiro Eu sei quem é Isso, isso aí Eu assisto ali Ou eu assisto na Amazon Ou eu assisto no canal do Casimiro Agora eu não sei que tipo de contrato ele tem Ah, ele deve ter alguma liberação aí pra transmitir Não, porque a liberação dele é diferente Não é TV aberta, não é TV fechada É internet, entendeu? De repente no contrato dele como comentarista Ele em vez de receber o salário Não, o caralho dele, cara Ele começou a crescer Ele tem muita gente, cara E na Twitch Na Twitch ele tem mais de Não, eu tô falando o seguinte Vamos supor Que o cara que tem um contrato Ele receba X Aí você fala assim Não, porra Eu não preciso receber esse dinheiro todo Eu prefiro ter O jogo disponível pra transmitir Pra outras pessoas Então o cara tem um salário diminuído Mas ele tem essa possibilidade Ele ganha de outra forma Ganha visibilidade Não, ele tem patrocinador O negócio dele que ele cerca Tanto é que ele era comentarista do SBT Sim É um gordinho Eu sei que não Ah, e tem outra parada aqui Se tu quiser levar Tem outra marreta aqui, ó Aqui dentro Tá Eu pego Ué, essa aqui Ah, é uma vara de peixe, tá Nem sei o que é essa vara Que se deu para Essa metaladora é boa, hein, cara Eu não tô levando Porque não tem mais espaço Essa metaladora que tá Não, não faz isso não, cara Essa metaladora é boa, cara Essa que tá aí Ó, tem ouro aqui Peguei Mas é verde, né Não importa Não importa, mas você não pega, né Não pego porque eu não tenho mais como carregar Porque eu já tô com aquela outra Você nunca pega arma verde, olha Eu não tenho como carregar, filho Tá dizendo que você nunca pega nenhuma arma verde Claro que eu pego Já tá pra matei com arma cinza É escolha, cara Se você tiver bala de sniper Se você tiver bala de sniper Me arruma, tá Não tem não Você tem 40 de média É, média eu tenho 80 Vamos andando Vamos tentar pegar mais Você? É Porra, cara Que susto, cara Calma, Haroldo O inimigo vê essas porra, cara É bom pra você rushar com isso aí, entendeu? Sim Se você tem... Aí, achei aquele barril, hein, cara Achei o barrilzão Ó, e chave também De uma chave Pera aí Essa metaladora aqui é boa Essa roxa aqui Eu posso trocar Essa aqui, ó Mas essa aí Lembra só de uma coisa Essa aí é boa pra perto, tá? Aham De longe nem tenta Nem tenta usar ela Não quer pegar ali a bebida, não? Eu já tenho daquela Aquele outro suco Aí Completa teu escudo, cara Pega a bebida e completa o escudo Cara, eu que tenho que ficar olhando Tras paradas, cara Vamos ver Pera aí Não Completa logo aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vai logo Pronto, já estamos na safe Ó, tem um portal aqui É, podemos pegar, né? Calma aí, calma aí, calma aí Calma Ah, o Big Shield aqui, ó Tem o Big Shield aqui Tem munição no chão Não sei se eu pego esse Você quer munição? Tá precisando de munição? É, preciso Qual? Qualquer coisa Ou leve ou média Mas eu preciso também? Tá, vamos esperar Dá o tempo A gente usa o portal Entendeu? É, então a gente fica por aqui E quando chegar a gente vai Você tá com uma chave Não quer? E esse Shield aqui Não quer pegar? Não, porque eu tô com aquela Bebidinha Que é esse aqui, ó Quantos Shields tem aí? Só tem esse aí Não, mas tem Quantos tem juntos? Eu tenho o barril Eu tenho o barril também Tá, deixa o barril Na barril Você tem que saber jogar no chão Na hora certa, pô Quer carregar o barril? Peraí, tem mais munição ali Peraí Ainda tem tempo Ah, é, aquele bichinho Tava aqui, cara Pô, pode te arrumar Bala pequena Bala pequena eu quero Peraí Pica ali Ué, você deixou o negócio Pra trás, Haroldo? Por quê? É, peguei o Big Shield Não, carrega aquele ali Esquece o Big Shield, pô Pegou aí? Ou já completou? Completou já? Aí, atrás de você Peguei Pô, aquele ali Você se desloca, cara Rápido É melhor a gente ir embora Logo não, cara Calma, vai dar o tempo agora Aí a gente vai estar Exatamente na margem Do mapa, cara Ninguém vai pegar a gente Por trás, cara Ah, que droga Do jeito que tu gosta Mas o Zé não tá jogando Ninguém vai te pegar por trás Vai, pega aqui, ó Vai, pode ir Vai, pega Pode ir Pra onde? Vai reto, cara Isso é galinha reta Não, sempre pro lado Isso é galinha reta Eu não sei pra onde Tem uma casa ali, ó Porra, tamo longe pra caralho Não tamo longe, não Porra Ah, não Tem cara aqui, tem cara aqui Pariu Fui acionar essa porra sem ver Tem uma parada aqui, ó Vem aqui onde eu tô Tem um trampolim aqui, ó Tá, vou tentar De novo esse balão maldito Aqui nas minhas costas Vamo, cara Tem inimigo aí, Leleco Tem um cara aí perto de você, hein Cuidado Aí, me derrubou aqui Dei uma porrada com Não, não é possível Eu dei a porrada no martelo com um Dei a porrada no martelo com o outro Cuidado Tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí É pra ruxar Metalhadora Muda de arma Muda de arma Aí, eu tô pulando Que nem um canguru aqui Não, você não vai conseguir matar os dois Meu Deus do céu, cara Era um contra o outro Eram inimigos E você entrou no meio da briga E conseguiu morrer Parabéns Cara, esse balão não dá, cara Insuportável esse balão Por que você pega essa merda, cara? Eu não vi Não viu? Você não sabe ler, porra Não, eu não consigo enxergar aqui Eu saia apertando Pelo amor de Deus, cara Tem que chegar perto da televisão pra enxergar Porra, cara Bota o teu sofá mais próximo da televisão, porra É, vamos jogar aí, mano Vamos jogar a saideira aí, vai Tá Bota o teu celular mais próximo da televisão, cara Não, eu vou puxar o sofá aqui Aqui, pronto Aê Beleza de creusa Aqui Aqui O quick query A tua casa A empregada vai de segunda a sexta, né? É E até sábado, mas aí acabou Depois da pandemia Passaram a vir só até sexta Como é que eu faço aqui Minha moleque Aqui Ah, porra Quando eu ia ver Eu não tinha arma boa pra ruxar, cara Eu tava tentando atirar com essa arma Aí eu lembrei Eu bati com um porrete Mas o porrete tira 75 de vida, entendeu? A porrada com aquele negócio Tira 75 Aquele martelo eu gosto dele pra me locomover Eu não gosto dele pra brigar, não Ah, mas pra brigar Se você jogar o cara pra fora da tempestade, entendeu? Pra dentro da tempestade, entendeu? É, mas é Uma situação específica também Ele tem utilidade Mas pra ruxar só tinha ele, cara, entendeu? Pô, eu podia ter usado o trampolim ali Mas eu achei que dava pra matar, entendeu? Eu acertei os dois inimigos ali Os dois diferentes Eu acertei Eu dei porrada nos dois E, ó, lá Eu consegui ficar aqui em cima do... Olha onde que eu tô Aí, vamos cair logo direto aqui, ó A parada tá logo aqui, ó Pra já nascer e cair, hein? Pode ser Tá ouvindo? Já sei sim, já tô caindo já Caí A probabilidade de alguém descer ali é alta Então fica esperto Já desce e pega alguma arma É, é do início A galera gosta de sair na porrada Merda Eu peguei uma arma aqui, já Pega a arma Pega a arma Tu não pegou a arma? Deixa eu venho aqui Aí, toma aqui essa arma aqui, ó Não, não tem arma Pronto Tá aí, cara Espera, não desce ainda não Tem gente aí Tem gente caindo ainda Tem gente aqui, tem gente aqui Tô vendo, tô vendo Tem aquela asa aqui Tu vai querer a asa Não, 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 não Tem gente aqui Tem gente aqui Tá, tá, tá Ó, quando ele abrir ali Eu dou uma martelada, hein Vê na janela ali, ó Quando o cara subir, ó Tá Ó, chegou, chegou, chegou Onde é que ele caiu? Cai por aqui, cai por aqui Aí, tem essa bebidinha aqui, ó Ah, pegou Peraí, vou pegar só um Espera, espera Pega, bebe Bebe, bebe, bebe O cara voltou O cara voltou Matei Atrás de você Atrás de você Ah, matou ele lá Não, matei não Aqui tá me atirando Tem um segundo aí Pega, pega o martelo Tem um segundo aí O cara me atirou Cadê? Cadê que eu não tô vendo? Tem gente aqui, ó Caralho, quando eu ia matar Se matou, foi isso? O cara veio no desespero E no desespero você se fode Peraí, ali em cima A gente tem parada Aí, vamos lá Provavelmente o que aconteceu? Ele já tá sem vida Ele já tá com pouca vida E veio pra cima da gente, entendeu? Aqui, ó Você tá com chave Você tá com chave Vê se tem alguma coisa ali Tá Só tem uma chave, só Quer alguma arma aqui? Tá, cuidado pra não abrir Cuidado pra não abrir Só se tiver Aqui, ó E aí, essa arma aqui Eu gosto Só se pegar Larga aqui Ah Vai carregar isso, não? Acho que eu carrego Mas só tem um É, eu vou pegar essa arma aqui Correndo Beleza Pode ter gente aí, cara Showa, Cui A Cui O Cui Queres Tá perto, cara Tá Vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Vou chegar Vou chegar Vou chegar Vou chegar Não dá pra ficar Podia ter uma maneira de você eliminar esses benefícios né Os otimizadores, tinha que ter um objetivo Pé na tábua O que eu faço aqui Emprestou-se Ganha balões ao longo do tempo Mobilidade e Vigilância Não quero essa porra porque eu faço pés por isso Ele é sendo otimizador Lascou-se delequinho Você pegou essa merda de novo cara De novo Quando o dedo foi mais rápido que os neurônios Ó, tiro próximo Eu to com a arma ruim então Vou vir pra cá ó É ali que tá na safe ó A safe tá ali ó Opa Tiraram aqui na gente Opa Cara eu dei o último tiro maluco Você vê né O jogo só conta quem deu o último tiro Dei um tiro só Mas foi um tiro mesmo Um tiro Foi exatamente o tiro pra matar o cara Isso aqui é Você não tem nada pra completar o escudo não? Tem, mas não vou gastar não Gasta cara Ah não, era esse porra Peraí, você tem outro? Eu tenho aqui ó Vamos lá Fica na ponta aí Ih não, tirei três Bebe um e depois joga a gente Não tem como ser diferente Troca, troca com o outro Isso Tá Ah, peguei a decolagem que tu gosta Decolagem? Decolagem quando você corre e pula Pula, 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 pula Tem, é o roxinho né Tem que ficar esperto que a gente mata alguém Ah, ele não ficou caído não né Ele morreu direto né Tem que prestar atenção nisso Porque se ele cai e morreu direto O companheiro dele já foi, entendeu? Isso Se ele não morre direto Tem mais alguém pra salvar Se ele morre direto Não precisa se preocupar Que o outro já morreu Continua buscando a Mariana tu? Hã? Continua buscando a Mariana? Sim, mas ela tá doente Esses últimos 2 dias eu não busquei Hã Tem que pegar arma melhor Arma cinza e uma arminha roxa aqui Eita irmão, tá mais calmo? Ah, ele passou um carro ali hein Tá Hã Ah, tem um bolo aqui Acho que eu vou trocar esse Big Shield pelo barril cara Peguei o barril aqui ó Tem outro barril ali fora Então pega então vai Tá, peguei Pega os dois Cara essa porrinha chata pra caralho eles falando hein Puta que pariu Não, isso aqui não serve pra nada Aqui ó Não gosta Vai ter que andar hein Mas tá tranquilo, você não tá com a porrinha cheia ó Vamos Então não tem problema Precisa Cara essa porrinha chata Opa, inimigo aqui Lelé Ai meu Deus Caralho Caralho Me escondi aqui hein Me escondi hein Me escondi hein Pô, tinha três caras ali, como assim cara? Tão roubando porra Não, pera aí Fica parada aí É o boot Quantos tem aí? Ah, será que é um boot? Um bot? É o boot É o boot Às vezes é É Tem que ter um a mais É mas então Não tá me parecendo que é boot Tá parecendo três jogadores mesmo Às vezes tem um Mas aparece exclamação entendeu? Beleza então Amanhã a gente primeiro então de ver filme Tá, de repente até mais cedo Eu te confirmo o horário Aí que horas que é o jogo? Eu não sei se o jogo é às quatro ou às seis cara Eu vou confirmar ainda Ah tu vê aí A gente vê o jogo então primeiro Aí qualquer coisa a gente pode ir no mercado Pra comprar as coisas pra fazer a pizza Se quiser Não, mas cara Mas acho que é melhor fazer hambúrguer Eu tenho carne de hambúrguer aqui Eu tenho que só comprar pão de hambúrguer Entendeu? Ah, beleza Beleza, a gente combina então Valeu, valeu Mano, nessa a gente deu mole Valeu Pera, eu já volto só um segundo Valeu 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 Vale Valeu Vale Valeu 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 Vamos parar aqui, meu irmão. Salvo o mundo, só assim. Vamos fazer mais uma missão, só uma missãozinha hoje aqui, aqui eu acho que é a Suburna. Não tem nenhuma missão aleatória hoje, aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alopro Silencio Se eu ficar jogando com música de fundo, pô, é foda, né? Porra Silencio 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 Ah, porque que o lobo pula no pão? O jogo que o... Se quiser mais gostar esse aqui... ... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?